Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 24 de novembro de 2022, 10h para 5h da tarde. Porto Alegre está no batalhão! Forças armadas, salvem a nação! Escuta a terra a prender! Escuta a terra a prender! Olha aí rapaziada, 24 de novembro, falta 10 minutos por jogo. A rapaziada já está batendo um bolão aqui, no comando militar do leste, em frente central do Brasil. Olha lá, 10h para as 4h da tarde, o pessoal está batendo um bolão. Vem, o jogo é aqui, depois não vai ter bola para jogar mais não, o jogo é aqui, vem embora!